O Pedro responde provocação do Rodrigo e o Galvão Bueno detona o Marcos Braz. Fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar tudo. Fala galera, meu nome é Bel Santiago e tá começando mais um vídeo do canal Fute Hype. Eu vou pedir um favor pra vocês que estão chegando aqui agora no canal, por favor já se inscrevam no canal, ative as notificações e também já deixa seu like. Estamos postando diariamente vídeos das principais notícias que acontecem no mundo do futebol e a única coisa que a gente te pede é só pra você interagir aqui de alguma forma, valeu? Tamo junto! O atacante Pedro do Flamengo comentou sobre a provocação do Rodrigo do Real Madrid nesta sexta-feira. Pedro ressaltou que a fala do Rodrigo, companheiro de seleção brasileira e finalista do Mundial de Clubes, afirmando que a eliminação do Flamengo na semifinal do Mundial já era esperada. Veja o vídeo. Pedro, eu não sei se vocês chegaram a ouvir as declarações do Rodrigo de que os jogadores do Real Madrid estavam esperando ao ir lá na final e não o do Flamengo. Não sei se tu conseguiu falar com o Vinícius Júnior a respeito disso, como é que foi pra vocês receberem essa declaração? Não, eu vi sim, ainda não tive contato com eles depois do jogo, mas acredito que faz parte, né, o pensamento deles, tá tudo bem também, né, acredito que hoje o futebol tá chato, tudo que falam, né, querem criar algum tumulto, algum burburinho, né, esse foi o pensamento deles, tudo bem, ok, né, desejar toda sorte pra ele na final e, como eu falei, né, faz parte do pensamento dele, não tem como a gente entrar no pensamento de ninguém, mas o nosso foco foi buscar a vitória, o jogo todo, infelizmente não conseguimos e agora é voltar a vencer no sábado. O torcedor do Flamengo aqui em Rabat, que não vai pra Tanger, porque diz, pô, ser terceiro ou quarto numa competição como essa, não muda muita coisa. E pra vocês, jogadores, o que que muda com a importância de ser o terceiro e não o quarto? Ah, como eu sempre falei, o Flamengo vai sempre entrar pra vencer, né, infelizmente vai ser a disputa de terceiro e quarto e não a final como a gente queria, né, a gente sabe que nosso pensamento sempre foi chegar à final, mas, infelizmente, é o que vai ter pela frente, né, mas a gente vai entrar pra vencer, vai entrar pra honrar essa camisa, como a gente sempre entrou em campo e espero que a gente possa voltar o caminho da vitória e também voltar a se preparar também pras finais da Recop e também pro final do Carioca. Nos últimos dias, como que foi a conversa de vocês no vestiário pra tentar tirar o melhor dessa situação, apesar de ter caído na semifinal, mas pro que vem pela frente de temporada, o que que vocês conversaram em relação ao que vocês podem fazer e amadurecer depois dessa derrota? A gente acredita que não tem outra fórmula a não ser o trabalho, né, o trabalho e a união do nosso grupo, né, a gente tem um grupo muito experiente, né, a gente sabe do nosso potencial e tenho certeza que a gente vai dar a volta por cima, né, como sempre foi e espero que a gente possa, né, continuar trabalhando, unido, focado, pra buscar seguir o caminho vitorioso que a gente tem aqui no Flamengo e voltar a vencer e tenho certeza que vai ser, né, um grande ano, porque esse grupo tem uma qualidade muito grande, uma experiência muito grande e sem dúvida nenhuma a gente continua unido como sempre foi. Após a derrota do Flamengo para o Al-Rilau na terça, Marcos Braz, vice-presidente do clube, concedeu entrevista ao GE. No papo, o dirigente afirmou que Dorival Júnior precisava ser trocado e defendeu a diretoria do clube. Quem não gostou nada das declarações foi o ex-narrador Galvão Bueno. Galvão fez questão de se manifestar em suas redes sociais e detonou e ainda pediu a saída do braz do cargo. Veja o vídeo. Bem, amigos, o assunto ainda continua sendo o Campeonato Mundial. Sábado o Flamengo vai disputar o terceiro lugar contra o time que tirou o terceiro lugar do Palmeiras em 2020, na decisão por pênaltis e depois tem a final, o Real Madrid favoritíssimo. Mas o que eu quero dizer é que eu li com toda atenção a longa entrevista do Brás hoje no GE.com, no Globo.com. Ele falou por 40 minutos, eu sei que também vai passar na TV Globo. Com muito mais respeito pela presença do Eric Faria, meu amigo, meu parceiro, repórter extremamente competente. Mas, quer saber a verdade? Eu achei um desperdício de espaço. Como será um desperdício de tempo quando for exibido na televisão, quando for exibido na Globo ou no Sport TV? Ele, mais uma vez, falou com arrogância. Ele se refere à entrega desta diretoria como se os anos 80 não tivessem existido. Como se fosse tão melhor assim do que Raul, Leandro, Marinho, Mose, Júnior, Andrade, Adilho, Zico, Tita, Nunes, Lico. Olha, se não me engano, eu tramiti Flamengo campeão da Libertadores, eu tramiti Flamengo campeão do Mundo, 3x0 em cima do Liverpool. Eu tramiti Flamengo campeão em cima do Atlético Mineiro, Flamengo campeão em cima do Grêmio, Flamengo campeão em cima do Santos. Entrega por entrega? Menos arrogância. E sabe por que eu achei desperdício de espaço? Porque ele começa dando ênfase a Dorival tinha que ser demitido, Dorival tinha que sair. E aí, o Eric, deve ter sido vindo dele, forçou. Por quê? Ah, não posso falar sobre o assunto. Então, se não pode falar sobre o assunto, não diga que ele tinha que ser demitido. Porque está colocando uma situação complicada e muito tranquila para você, Braz. Muito tranquila. Talvez você devesse sair. Talvez isso fosse o correto. E depois, também não soube explicar o porquê. Quando foi perguntado, peraí, o Dorival foi demitido dia 25 de novembro, sabendo que o Vitor, que o VP, só poderia começar a trabalhar, frequentar o Ninho e trabalhar 1º de janeiro, que ele tinha contato com o Corinthians, até 31 de dezembro. E por que 60 dias de férias? Por que não falou nisso? E o espaço tão curto? A perda de tempo entre 25 de novembro e 1º de janeiro? Me desculpe. Desperdício de espaço e será desperdício de tempo. Porque ele não falou nada. Então, galera, agora eu quero saber a opinião de vocês. Já comenta aqui o que vocês acharam desse vídeo. Galvão Bueno, agora está com um novo formato aí em seu Instagram. Ele agora está sendo mais incisivo. Ele comenta sobre as principais notícias do mundo do futebol lá em seu Instagram. E ele não está mais sendo aquele Galvão maleável, não. Agora ele está sendo bastante incisivo e está sendo bastante direto. Eu estou gostando muito desse novo Galvão, desse novo tipo de conteúdo dele. Indo direto ao ponto e sem medo de julgamentos. Pedro respondeu aí a provocação do Rodrigo bem de boa. Que eu nem vi como uma provocação. Muitos viram, mas eu não. Ele respondeu que é normal e que o futebol está ficando muito chato. Porque qualquer coisa ou qualquer fala é motivo de polêmica. Já deixa também seu comentário aqui e sua opinião sobre isso. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por chegar até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar seu like e de ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Tamo junto e até a próxima. Valeu!